O objetivo da Semana do Empreendedor é discutir a redução de desperdícios nas empresas. A gente conversa agora com a gerente da sala do empreendedor, a Cássia Mendonça. Cássia, qual a importância de reunir as empresas para tratar desse tipo de assunto? A importância disso é que a redução de desperdício não é apenas de material e tal, mas às vezes desperdício de tempo. E isso pode fazer com que o desempenho e a gestão da empresa seja ainda melhor. E como que as ações ajudam as pessoas a terem esse tipo de percepção de que reduzir desperdícios é importante? É uma questão de gestão, né? Então, quanto mais conhecimento ele tiver na questão de como gerenciar, como administrar o seu empreendimento, ganhando tempo, ganhando mais lucro, isso vai ser melhor e ele vai conseguir se estabelecer e se fortalecer no mercado. Essas atividades, elas são destinadas a algum segmento específico ou qualquer segmento pode participar e vai ser útil? Não, qualquer segmento. Todo empreendedor está convidado a participar. Essa semana é uma semana que a gente tem focado nessas capacitações, orientações. E hoje, à noite, nós teremos o lançamento de um programa, que é um programa de aceleração do microempreendedor individual de Maringá. Então, dentro desse programa ele vai ter capacitações, oficinas, consultorias, mentorias, tudo voltado à gestão e aí à especialidade do seu empreendimento. E é gratuito o evento, né? Para todos os empreendedores que quiserem participar, né? Tudo, tudo totalmente gratuito, sem nenhum custo para ninguém. Só é convidado a participar para ganhar no seu conhecimento e na sua capacitação.